E aí, gente, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Estou aqui fazendo um vídeo para mil inscritos, né, que vocês estão pedindo, queria ter feito uma coisa mais caprichada. Só que aqui choveu até agora há pouco, ainda tá choviscando bem fininho, ó. E não teve nem como sair pra ir na soco, comprar alguma coisa, uma carne pra poder fazer. Então, fiz com o que tinha aqui em casa, né, que foi, eu fiz arroz com toscana, ó, suína dentro. Tipo, aquelas galinhadas que o pessoal faz, ó, galinha, eu fiz arroz com toscana dentro. Fritei frango no azeite de coco, fiz macarrão com milho, aqui tem meu pimentão, aqui tem limão, cebola, que eu gosto, vocês sabem. A minha nana, pimenta, que é onde eu coloquei pimenta no vídeo de ontem, adicionei a pimenta e o pessoal disseram que não estava vendo, né. E aí, então, eu botei na vasilha hoje aqui. Eu não sei se essa gravação não está saindo boa, deixa eu ver aqui. Eu coloquei o celular aqui, ele já caiu um monte de vezes. Tomara que esteja boa. Não tem como eu ver. Mas antes de comer e passar esse trem pra dentro, que eu já estou aqui com medo, eu quero mandar um beijo pra galerinha aqui. Já anotei. Olha, caiu no meu pimentão. Cai não. O prato tá cheio. Deixa eu falar aqui pra vocês. Mandar um beijo pro Cleveson João Santos. É, ele tem que colocar comigo ainda agora há pouco no Instagram, quando eu tava fazendo almoço, ele tava mandando mensagem pra mim. Um beijo pro Anderson Percussão, que também mandou mensagem pra mim no Insta ainda agora. Um beijão pra vocês, obrigada pelo carinho, viu. Quero mandar um beijo pra Tainá Queiroz, ela é de Ubar, Minas Gerais. Ela perguntou como é que eu fazia baião de dois, como é que se faz. Baião de dois é simples, Tainá. Basta você rechear o alho, colocar o arroz e adicionar o feijão. Não tem segredo. Tem gente que faz vice-versa. Arrecheia o alho, coloca o tempero que quiser, pimenta de cheiro, cheiro verde, tomate, cebola. Tem gente que temperar o jeito que quiser, né. Cada pessoa tem um gosto diferente. E adiciona o arroz primeiro ou o feijão primeiro. Só coloca praticamente quase tudo que junta. E aí, minha filha, é só esperar secar. Tem gente que gosta de cobrir com queijo, bastante salsinha, tem gente que não gosta. Bota, tem gente que bota milho verde, então depende da pessoa que faz, entendeu. Um beijo pra Diana Leite Carlos. Ela disse que tava grávida, não conseguia comer nada. Minha irmã come, que esses meninos precisam nascer forte, viu, minha filha. Vai comendo, come bastante arroz e feijão, muito carboidrato, muito ferro, come muita proteína, carne. Bota tudo pra dentro, que esses meninos precisam nascer saudáveis, viu. Miriam Silva, um beijão, meu amor. Um beijo pra Ana Paula Januário, que ela pediu um beijo, né, meu amor. Beijão no seu coração. Obrigada pelo carinho. Um beijo pro Jadinho, do Rio Grande do Norte. Beijão, meu amor. Um beijão para o Caio, que mora no mundo. Eita, que eu não queria ter compromisso também, Caio. Eu queria morar no mundo. Viveu um dia em cada lugar. Ele é bom demais. Um beijão pra Dona Inês, do Rio de Janeiro. Um beijo pra Edma Pereira. Ela disse que queria me ver comendo de ló. Dona Edma, tem um vídeo que eu tô comendo de ló, viu. Acho que você não assistiu os vídeos completos, não. Eu sei que a gente pula umas partes, porque fica chato mesmo. Só que tem vídeo comendo de ló, viu. E de ló pra mim não é ruim, não. Eu o amo. Quem mais gosta de de ló é eu. Um beijo pro Samuel Amaral. Um beijo pra Aline. Um beijão pra Ana Maria. A Biene e Foquita. Gente, eu mandei beijo pra duas cachorras, vocês acreditam? Ontem a mulher falou comigo, a pessoa mesmo, o nome da pessoa que tem essa conta, que tá inscrita no meu canal. O nome dela é Edivalda, né. Aí ela pediu pra chamar só de Diva. E eu mandei o beijo, foi pras duas cachorrinhas dela. Pra Biene e pra Foquita, vocês acreditam? Aí ontem ela sorriu, eu sorri que só, meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Mandando beijo pra cachorro. Cai muito, ó. Tô brincando, viu. Um beijo pra Letícia, um beijo pra Nara Brandão, um beijo pra Rayane. Um beijão para o Tiago Vinícius e sua irmã. E pra toda a sua família, meu amor. Um beijão. Ele é lá de Minas. Obrigada pelo carinho que você colocou comigo ontem no WhatsApp. Beijo pra vocês, obrigada, tá. Um beijo pra Toninho Araújo. E teve um seguidor que perguntou se eu ganho dinheiro no YouTube. Eu não ganho dinheiro no YouTube. Ainda não tô ganhando dinheiro, nada pelo YouTube. E vai demorar bastante pra que eu possa ganhar alguma coisa pelo YouTube, pelo que eu tô vendo. Por quê? Porque no último ano a gente precisa ter 240 mil minutos de visualização assistido no canal da gente, né. E de um ano pra cá, que foi quando eu criei o canal, eu tô com 120 mil minutos. Só que não é contado o ano todo. Não é contado 2020 e 2021. É contado apenas aquele ano atual. Ou seja, 2021. E 2021 só tem o mês de janeiro e agora nós estamos mais na metade do mês de fevereiro. Então, o que que acontece? Só é contado esses dois meses do ano, por enquanto, no meu canal, entendeu, de visualização. E eu verifiquei que eu só tenho 70 mil minutos assistido nesse período de dois meses. Então, o que foi assistido no ano de 2020 não conta mais. Então, eu não recebo por isso. Eu só tenho 70 mil minutos assistido. 70 mil e 431 mil minutos assistido. Ou seja, falta ainda 170 mil minutos ainda pra eu poder monetizar o canal. Hoje foi que eu baixei um aplicativo e vim verificar os dados, né, da minha conta. Então, tá muito longe ainda de monetizar, viu. Falta 170 mil minutos assistido de vídeo pra eu poder ganhar dinheiro no YouTube. Que mil inscritos eu já tenho, né. 1.005. 1.005, graças a Deus e obrigada a cada um de vocês. Então, é isso. E agora eu vou comer, porque se eu vou esperar pro YouTube me dar dinheiro, eu vou morrer de fome por enquanto. Então, vocês vão comer aqui, que essa aqui tá segura. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Tentei caprichar aqui. Hum! Vou comer ele primeiro, só pra ele agarrar de saliente. Eu ia almoçar na casa do meu irmão. Virei pra minha cunhada. E perguntei o que ele tinha lá pra almoçar. Aí ela falou que tinha arroz e feijão com carne de porco, pé de porco, tolcinho e chambari dentro. Só que tava chovendo bastante ainda. Então, não tive coragem não, pra adoecer. Segunda-feira tudo indica que eu vou começar a trabalhar. Quem me falou, quem tá curioso aí pra saber se a entrevista deu certo ou não, eu não pude ir, porque ontem sobeu o dia todo aqui, gente. Então, não deu pra ir. Só foi marcado pra segunda-feira, viu? Só que ontem, uma colega meu, dono de umas coisinhas aqui em Marabá, me mandou mensagem e pediu pra que eu fosse conversar com ele segunda-feira. Ou seja, depois de amanhã, a gente vai sentar e conversar, pra poder discutir sobre uma vaga de emprego que tem lá pra mim. Tô sem pra dar certo. Eu já tô desesperado e desempregado. Fica em casa, fica só pensando merda. Só besteira. Macarrão na azeite de coco. Se você tiver o tanto que isso aqui tá cheirando. Meu Deus do céu. Cheirando muito. Eu amo macarrão, ó. Hum! Não sei se vocês conseguem ver. Ô, meu Deus, caiu. Isso aqui são pedaços de alho, ó. Que eu coloco. Vai ficar bom, ó. Hum! 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 Tos carne. No arroz. Hum! 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 Hum Tá fumaçando ainda Hum De Lílcia Hum Eu era a seguidora ontem Não deu mensagem pra mim No instagram Pediu meu número, eu dei Ela tava falando sobre uns problemas Da vida dela Problems de saúde Porque ela tem uma doença Eu não vou citar o nome dela aqui Só se ela me autorizar É lógico, depois Uma doença que não tem cura, só tem tratamento Ela disse que Ela não conseguiu se alimentar Depois de ver meus vídeos Ela disse que começou a se alimentar E eu fico muito agradecida Por saber que eu ajudo alguém Ajudar as pessoas assim Mesmo que indiretamente, sabe? Me deixa muito feliz Saber que eu tô ajudando alguém Mesmo sem conhecer A gente saber que existe nesse mundo Agradeço demais mesmo Fico muito feliz E tô aqui pra ajudar Se eu puder ajudar Quem eu puder ajudar Se quiser conversar Desabafar Sou um bom ouvinte Problemas todos nós temos Mas às vezes Tudo que alguém que tá passando Por um problema quer É que a pessoa ouça ele, né? Desabafar Não sei muito bem como é que é isso Mas vai dar certo Em nome de Jesus Ela tá Ela já tá bem Tá tipo assim Bem melhor Tá se alimentando, né? Graças a Deus Nós temos que comer mesmo Nessa vida Nós não lera nada, não Hum Minha cunhada Que eu costumo almoçar Na casa dela Ela fala assim A gente tem que comer Comer o que gosta A gente só lucra do que come É verdade Eu amo comer Mas eu amo também Saber que Na mesa das pessoas Não tá faltando Pena que não é a realidade, né? Nós enfrentamos Não só no Brasil Mas no mundo todo Não só no Brasil Mas essa comida tá tão gostosa. Se eu pudesse, eu mandava um prato pra cada um de vocês, ó. Vocês iam me falir, né? É mil inscritas agora. Mas tá bom, gente. Meu Deus do céu. Fiz um pacote de macarrão quase todo. Fritei quatro dessas. Fiz uma panela de arroz. Se alguém enxergar aqui, come. Se ninguém enxergar, eu esquento e vou comer. Se acabar. Aqui não estraga, não. Tchau, tchau. Vamos lá. Bebeu uma água aqui, rapidez. Falando de estragar a comida, deixar a comida no prato, essas coisas. Eu só deixei a comida no prato uma vez na minha vida. Foi ano passado. Tava passando na quarentena e pediram uma pizza. Lá pra casa onde eu tava morando na quarentena. E aí eu não aguentei, botei dois pedaços de pizza no prato. E eu não aguentei comer. Eu comi um. Mas eu fui lá e guardei, depois eu comi. O outro pedaço não deixei estragado. E o frio é vetos. Eu amo a coxinha de galinha. Eu amo a coxinha de galinha. Pimenta, dália e pimenta. 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 E é isso aí. Agradeço. Cada um de vocês. Obrigado. Vou encerrar o vídeo. Nós vim passando aqui direto. Tchau, obrigada. Beijo. Obrigada pelos meus inscritos. E vamos conseguir monetizar esse canal em breve. Logo, logo. Em nome de Jesus. Bom final de semana pra vocês. Amo vocês. Um beijo no coração de cada um. Tchau. Fica com Deus.